E vai começar... Mais um programa da... Lucas Tô Estúdio! Aê! Ele é o Canedo. Ela é a Kiara. E a gente veio jogar aqui, ó, galera, o jogo da improvisação. Como é que funciona isso, Canedo? Você inventou esse nome agora, né? O jogo da improvisação. Ah, não! É verdade! Ela tá assim, gente. Olha só, galera, a gente vai pegar aqui cardzinhos na caixa e a gente vai ter, tipo, um desenho, tá ligado? Uma palavra, né? Ou pode ser... É um desenho. A gente tem que botar esse desenho na nossa conversa, entendeu? Tipo, ah, se for um vulcão. Ah, eu tava lá no vulcão... E é isso, entendeu? A gente vai pra conversar. Vamos lá? Vamos começar? Pode começar. Galera, e o seguinte, não se esqueçam de se inscrever no canal e mandar ideias. Comentar aí, comentar aqui que jogo vocês querem que a gente jogue. Está oficialmente aberta a temporada de receber ideias para jogos. Então, vamos, hein? Bora lá, vamos começar. Gente, cadê os cards? Amigo, caiu... Ah, não, mentira, achei. Bom, eu estava um dia numa casa mal-assombrada e eu vi um fantasma. Entendi. É? Interessante. Interessante, né? É, é... Engraçado, porque eu tava passando perto dessa casa mal-assombrada e eu tropecei numa coisa que tava no chão. Quando eu fui reparar, sabe o que que era? O que era? Uma tartaruga. Oh, não! Gente, uma tartaruga! Sim, no meio da rua. Mas... Caramba! Assim, eu tava nessa casa mal-assombrada e realmente eu vi alguém atravessando a rua e esse alguém tava de verde. Eu acho que a cor da tartaruga passou pra essa pessoa de verde. Ou seja, era você. Era você que estava na minha frente na casa mal-assombrada de casaco verde. Ah, acho que era. De casaco verde. Pois é, eu tava indo lá porque, na verdade, eu queria te levar um presente, né? Eu precisava te entregar esse presente. Edição, faz os corações na tela. Acabou? Acabou. Era isso? Você não vai dizer qual é o presente? Não, é um presente. É uma surpresa. Acabei não conseguindo, enfim. É, mas é mesmo, é. Porque eu vi que a minha mão estava sem um anel e eu percebi... Eita! Eu vi que a minha mão estava sem um anel e eu pensei, será que alguém vai me dar um anel? Que loucura, não? Que engraçado, porque esses dias eu tava pensando em algo parecido com isso. E eu queria muito dar um anel para uma determinada garota. É mesmo? Sim, mas, enfim, acabou acontecendo esse acidente e eu... Tropeçou na tartaruga. Cara, acabou os cartas. Tem que dar um fim para a nossa história. Tem que dar... Mas acabou? Acabou. Era só triste. Então é isso. Acabou que a minha mão ficou sem um anel e o garoto de casaco verde era você. E você ficou assim, ela triste. Fiquei triste. Falei, eu não ganhei o anel. Essa foi a nossa história. E é isso, galera. Nossa, minha vida. É isso, galera. Foi um prazer jogar com vocês. E comentem aí que jogos vocês querem ver. Sim, mandem 10 reais. Beijo. Um beijo.